Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Homem de Honra, eu sou o Rick Olli. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o poder do silêncio e como ele pode nos ajudar a evitar conflitos, preservar nossa paz interior e nos aproximar de Deus. E para isso, vamos nos inspirar nas lições de um dos homens mais sábios que já existiu, o rei Salomão. Salomão foi o terceiro rei de Israel, filho de Davi e Batseba. Ele governou por cerca de 40 anos e ficou famoso por sua riqueza, sua inteligência e sua justiça. Ele também foi um grande escritor, autor de vários livros da Bíblia, como Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Em seus escritos, Salomão nos deixou muitos ensinamentos sobre como lidar com as situações da vida, especialmente com as palavras. Salomão sabia que as palavras têm poder, tanto para o bem quanto para o mal. Ele sabia que as palavras podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar, curar ou ferir. Por isso, ele nos ensinou a usar as palavras com cuidado, com moderação e com sabedoria. E muitas vezes isso significa saber quando ficar em silêncio. O silêncio é uma virtude que nem sempre é valorizada em nossa sociedade. Vivemos em um mundo barulhento, onde somos bombardeados por informações, opiniões e estímulos o tempo todo. Parece que estamos sempre sendo pressionados a falar, a nos expressar, a nos manifestar sobre tudo. Mas será que isso é realmente necessário? Será que isso é realmente benéfico? Salomão nos mostra que não. Ele nos mostra que há momentos em que é melhor calar do que falar, em que é melhor ouvir do que responder, em que é melhor refletir do que reagir. Ele nos mostra que o silêncio pode ser uma forma de respeito, de humildade, de prudência e de espiritualidade. Então, quais são as lições de Salomão sobre o poder do silêncio? Vamos ver agora sete delas, baseadas em alguns versículos dos seus livros. A primeira lição é que o silêncio evita brigas e ofensas. Quantas vezes nós nos envolvemos em discussões desnecessárias, em conflitos sem sentido, em ofensas mútuas, simplesmente porque não conseguimos controlar nossa língua? Quantas vezes nós falamos sem pensar, sem medir as consequências, sem considerar os sentimentos dos outros? Quantas vezes nós provocamos ou respondemos à provocação, alimentando a ira e a violência? Salomão nos alerta sobre esse perigo em vários versículos. Por exemplo, A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15, verso 1 Quem guarda a sua boca protege a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Provérbios 13, verso 3 Até o insensato passará por sábio se ficar quieto e por inteligente se mantiver os lábios fechados. Provérbios 17, verso 28 Esses versículos nos mostram que muitas vezes é melhor ficar em silêncio do que falar sem conhecimento, sem gentileza, sem necessidade ou sem sabedoria. O silêncio pode evitar que entremos em brigas e ofensas que só trazem dor e arrependimento. O silêncio pode nos poupar de dizer coisas que não podemos voltar atrás, que machucam os outros e a nós mesmos. O silêncio pode nos fazer parecer mais sábios do que somos e nos dar tempo para pensar melhor no que vamos dizer. A segunda lição é que o silêncio demonstra respeito e reverência. Há momentos em que as palavras são insuficientes, inadequadas ou impróprias. Há momentos em que as palavras podem atrapalhar, interromper ou desviar a atenção. Há momentos em que as palavras podem ser vistas como desrespeito, irreverência ou desobediência. Salomão nos ensina a reconhecer esses momentos e a guardar o silêncio como uma forma de honrar e obedecer a quem tem autoridade sobre nós. Seja Deus, seja nossos pais, seja nossos líderes. Por exemplo, guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus, porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, portanto sejam poucas as tuas palavras. Eclesiastes 5, do verso 1 ao 2. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Provérbios 9, verso 10. Esses versículos nos mostram que o silêncio é uma forma de demonstrar respeito e reverência a Deus, aos nossos pais e aos nossos líderes. O silêncio nos ajuda a ouvir melhor a voz de Deus, a receber melhor os conselhos dos nossos pais e a seguir melhor as orientações dos nossos líderes. O silêncio nos ajuda a aprender mais sobre Deus, sobre nós mesmos e sobre o mundo. O silêncio nos ajuda a crescer em sabedoria e em entendimento. A terceira lição é que o silêncio preserva a paz e a harmonia. Vivemos em um mundo cheio de diversidade, de diferenças, de opiniões. Isso é bom, pois enriquece nossa cultura, nossa sociedade, nossa humanidade. Mas também pode ser ruim, pois gera conflitos, divisões, intolerâncias. Como podemos conviver com as diferenças sem perder a paz e a harmonia? Salomão nos dá uma dica, usar o silêncio como uma forma de evitar contendas, de promover o diálogo, de respeitar o próximo. Vejamos alguns versículos. O tolo não tem prazer no entendimento, mas só em revelar o seu próprio pensamento. Provérbios 18, verso 2. O que encobre o ódio tem lábios falsos e o que divulga má fama é um insensato. Provérbios 10, verso 18. Esses versículos nos mostram que o silêncio preserva a paz e a harmonia ao nos impedir de falar mal dos outros. De espalhar mentiras, de provocar discórdias, de impor nossas ideias. O silêncio nos faz valorizar mais o entendimento do que a expressão, mais a verdade do que a fama, mais a amizade do que a inimizade, mais a tranquilidade do que a abundância. O silêncio nos faz buscar mais a união do que a separação. A quarta lição é que o silêncio revela maturidade e autocontrole. Uma das características de uma pessoa madura e equilibrada é saber controlar suas emoções, seus impulsos, seus desejos. Isso se reflete também na forma como ela usa as palavras. Salomão nos mostra que o silêncio é uma forma de revelar maturidade e autocontrole, pois nos faz dominar nossa língua, nossa ira, nossa inveja. Vejamos alguns versículos. Quem guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Provérbios 21, verso 23 Melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Provérbios 16, verso 32 Não tenhas inveja dos homens malignos, nem desejes estar com eles, porque o seu coração medita a rapina, e os seus lábios falam a malícia. Provérbios 24, do verso 1 ao 2 Esses versículos nos mostram que o silêncio revela maturidade e autocontrole ao nos livrar das angústias causadas pelas palavras imprudentes, ao nos fazer mais pacientes do que violentos, ao nos fazer mais contentes do que cobiçosos. O silêncio nos faz dominar nossa alma, nosso espírito, nosso coração. O silêncio nos faz mais fortes do que os guerreiros, mais sábios do que os malignos. A quinta lição é que o silêncio atrai a graça e a bênção. Todos nós queremos ser felizes, bem-sucedidos, abençoados, mas como podemos alcançar essas coisas? Será que depende apenas de nós, do nosso esforço, da nossa capacidade? Ou será que depende também de Deus, da sua vontade, da sua graça? Salomão nos ensina que o silêncio é uma forma de atrair a graça e a bênção de Deus, pois nos faz confiar mais nele, louvar mais a ele, orar mais a ele. Vejamos alguns versículos. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, do verso 5 ao 6. Esses versículos nos mostram que o silêncio atrai a graça e a bênção de Deus ao nos fazer confiar no seu poder e não no nosso, ao nos fazer bendizer o seu nome e não o nosso, ao nos fazer orar sem cessar e não falar sem parar. O silêncio nos faz depender mais de Deus e menos de nós mesmos. O silêncio nos faz receber mais de Deus e menos do mundo. A sexta lição é que o silêncio facilita a aprendizagem e o crescimento. Ninguém nasce sabendo tudo. Ninguém vive sem precisar aprender nada. Ninguém morre sem ter nada para ensinar. Somos seres em constante processo de aprendizagem e crescimento. Mas como podemos aprender e crescer melhor? Salomão nos dá uma dica, usar o silêncio como uma forma de facilitar a aprendizagem e o crescimento. O silêncio nos faz mais atentos, mais curiosos, mais receptivos ao conhecimento. O silêncio nos faz mais dispostos, mais humildes, mais gratos ao ensino. O silêncio nos faz mais sábios, mais inteligentes, mais competentes. Vejamos alguns versículos. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o insensato de lábios cairá. Provérbios 10, verso 8 O coração do entendido adquire o conhecimento e o ouvido dos sábios busca a sabedoria. Provérbios 18, verso 15 Ouve o conselho e recebe a instrução para que sejas sábio nos teus últimos dias. Provérbios 19, verso 20 Esses versículos nos mostram que o silêncio facilita a aprendizagem e o crescimento ao nos fazer aceitar os mandamentos de Deus. Adquirir o conhecimento dos homens e buscar a sabedoria dos sábios. A sétima e última lição é que o silêncio aproxima de Deus e de si mesmo. Uma das maiores necessidades do ser humano é se relacionar, se conectar, se comunicar. Mas com quem devemos nos relacionar, nos conectar, nos comunicar? Com os outros? Sim, mas não só. Com Deus? Sim, mas não só. Com nós mesmos? Sim, e também. Salomão nos mostra que o silêncio é uma forma de se aproximar de Deus e de si mesmo. Pois nos faz entrar em contato com a nossa essência, com o nosso propósito, com a nossa vocação. O silêncio nos faz contemplar a beleza da criação, a bondade do Criador, a dignidade da criatura. O silêncio nos faz meditar na palavra de Deus, na vontade de Deus, na glória de Deus. O silêncio nos faz conhecer a nós mesmos, a nossa história, o nosso destino. Vejamos alguns versículos. De tudo o que se tem ouvido, o fim é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12, verso 13. Eu sou amado do meu amado, e ele me deseja. Cântico dos Cânticos, 7, verso 10. Esses versículos nos mostram que o silêncio aproxima de Deus e de si mesmo, ao nos fazer temer a Deus e guardar os seus mandamentos, amar a Deus e ser amado por Ele, examinar a nós mesmos e ser examinados por Ele. O silêncio nos faz entrar em comunhão com Deus e conosco mesmos. O silêncio nos faz encontrar o sentido da vida. O silêncio nos faz 함. Amém.